Galera, mulher pra cá vida, trouxe água. Mas se não tivesse, nós ia beber ali, naquela córrega ali. É limpa a água lá. Galera, eu passei aqui, ó, descalço, ó. É porque... É porque eu já tenho o costume de andar, ó. No chão. Aí eu passo, os espinhos não me furam, ó. Tô descalço aí, ó, pra vocês verem. Passei nesses espinhos aqui, ó. E eu mostro aqui, ó. Esses espinhos aqui. Parece. Se não for o mesmo, é parecido com aqueles espinhos que fizeram a coroa de Jesus Cristo. É um espinho de juazeiro muito louco, galera. Ó, cêtera. Se o camarada pisar em vários espinhos desse daí, viu, no pé. Ele não aguenta andar, não. Em vários. Não tô dizendo em um, dois, três, não. Tô dizendo vários. Ele para pra tirar porque incomoda. Então, imagina Jesus Cristo, né. E pegaram, fizeram a coroa dessas pra eles. E aí, agora que eu vou calçar a chinela, pra vocês verem, ó. Porque eu já tenho o costume de andar aqui, dificilmente eles me furam. E é isso, vamos beber água, ó. Falta a vinheta, Chico. E aí, agora que eu vou pegar. E aí, agora que eu vou pegar. E aí, agora que eu vou pegar.